Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, não hackei a tenha não, peraí. Nossa, mano, não pousa. Ali? Portãozinho. Peraí, peraí, calma, calma, peraí, peraí. Deixa eu ver se é isso aí. Oh, não passa na frente não, vai travar a mina no selo. Capete-me! Eu tô com tele guiado. Na hora, a fita é o vermelhinho que eu tô passando na frente. Ah, mano, pega uma espada, quer que eu vou lá pegar uma espadinha? Eu estou sentindo uma treta. Não, é uma rocket quebra o portão. Ih, já quebrou o C4, saiu ela. Olha lá o correlau. Quem correu lá? É eu? Eu não tenho nem tempo, mano. Quem lá? Eu sabia que ele ia procurar, mano. E mesmo assim eu deixei. Olha lá, tem de metal. Tem outro portão de metal lá, ó. Tem que ver se não tem rockets. Sai daí, peraí. Ah, rocket. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas não tá preparado pra esse raid, mano. Ah, ah, ah. Já foi. Você tá maluco, mano? Tá dando muito dano. Tem giga, tem giga. O bom seria. Tem bicho aí? Parece que tem torreta. Tem? Tem. É, tem torreta ali. Não sei se tá armado, hein. Já avisei que vai dar merda isso. Parece, né? Chega. Lá daí eu já vejo já. Tá armado. Tem, tem. Tá armado. Será que tem pesado aí? Ou pode dar tiro de rocket? Dá tiro de rocket lá, pra ver. Não, não. Não dá tiro perto não, mas vai expir na cara não assim. Ah, é. Que demais. Ai, que delícia. Ó, metralha. Vem atrás meu com seu C4. E eu vou tancando até lá perto. Não, não, não. Tem pesada. Tem, né? Tem. Eu tô vendo aí. Tá dando 300 de dano, mano. Não dá pra você ir com esse triker não? Deixar ele na frente lá e pular lá e destruir o gelador? Não. Coisa vira. Mas se ele tiver... Eu fiz isso naquela caverna que eu falei pra você, cara. Mas e a vida dele? Como é que ele tá a vida dele? Tá baixando devagar. Ele fica atirando no triker, você passa por cima e vai embora. Ah, mas tem que ver que o moleque tá jogando direto. Tem que ver se ele não vai acordar aí, né, velho? Apesar que vai mostrar quando ele entrar. Cadê a coruja, metralha? Dá um, dá um, dá um gelo no traque. Mas já? Não, só um pouquinho saiu. É pra não deixar sair muito. Pô, Sandro. Tem a calma no coração, filho. Não é mais já. Tem a calma no coraçãozinho aí, filho. Mas já? O Sandro aí tá meio apavorado, mano. Vamos destruir tudo, mano. Vamos ver até essa área. Eu já falei, só entrar um de C4 atrás do traque e ir até lá, mano. Mas e se eu morrer? Eu vou lá, mano. Eu não tenho C4. Tem C4 aí? Eu vou lá. Não ponha muita coisa no corpo. Deixa o resto na coruja. Se morrer, você vai morrer com nada. Só com C4. Então eu vou com um C4 só. Daí você joga no meio das primeiras torretas e fala a hora de estourar e dá ré. É bicha. É bicha. Entendeu? Não sei. Tá bom, divida aí. Tá bom, pode ir. É só pra não deixar abaixar. Tá, pera aí. Eu vou deixar a coruja aqui atrás. A coruja não tá no agressivo não, né? Não. Ou como uma carbonene que manda atacar lá a torreta e estoura o C4. É mesmo, né? Tá arrancando muito sangue esses bichos? Não. Vai domar com o quê aqui? Na pancada? Ô, Sando, vem aqui um pouco. Cala. Ô, Sando, tá meio apavorado isso aí. Olha aqui. Vai lá, Sando. Tá atrás aqui. Fica do lado direito ali do trike. Lá no cantinho, lá onde não pega tiro. Quando eu pôr o trike lá, você joga a... Eu não tenho o C4. Eu só pôr o basso com C. Tá. Lá no cantinho não vai pegar nada do lado direito? Não. Pode ir. Você entendeu, velho? Você tá... Tem três torretas só. Tá aqui no canto, onde o trike tá. Ah, não. Tem mais atrás. Ih, acabou bala, acabou bala. Acabou? Vai indo, vai indo. Vamos ver até onde vai. Acabou bala da torreta. Pode vir. Tem. Boa. Olha lá, tem Raptor ainda. Raptor não é agressivo. Raptor não é agressivo. Miserável. Sai daí, porra. Sai, 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 sai. Corre. Ai. Tá me bastou. Miserável, mano. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aí. Se fodeu. Tchau. 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 O dragão não entra ai dentro, olha o dragão que matou ele aqui Ele deve ter algum lugar bugado aqui mano O moleque tá zoando vocês ai Tá mano É verdade, quer dizer as vezes não É só ver onde é que ele tá mano, ele deve ter outra base Vou pegar ele Será que não tem nada dentro da... Vou lá buscar lá Tchau